Obrigado Jiland, obrigado Speed, stay up! Bom dia galera! 6h50 da manhã, pronto para embarcar para Jiland. Estou aqui com o Doji! Welcome back! Say hello to Brazil, Doji! Brazil, hello! What's up Guru? Bagus! Valeu galera, vamos começar agora a trip para Jiland. Cafézinho balinês. Já estou com ele aqui, o cara aqui esperando para pegar o máximo. Estamos indo agora para Jiland. A previsão é muito boa, é só o do Sul. Jiland é um ano que eu gosto muito, especialmente o Speed. Tenho uma conexão especial com esse lugar. Jiland é uma onda muito especial porque é um parque nacional, fica em Grajagã. Então tem uma energia muito grande da natureza. Eu admirei muito o Jiland desde os filmes que eu vi do Gary Lopes. E o Gary é uma grande inspiração para mim. Então ir para esse lugar que o Gary considera um lugar sagrado e um templo do surf, é um privilégio muito grande. E fico muito feliz em estar indo mais uma vez para lá. Espero que a gente consiga pegar boas ondas e se divertir muito. Expectativa de altas ondas, vento bom, maré boa. E vamos lá, a busca continua. Ano passado eu quase fiz mão da animal no Speed e fiquei no FonBall. Então vamos ver se esse ano eu consigo fazer essa onda e sair na baforada. Vamos lá. Esse é o transfer, galera. Pega um barquinho pequeno, vai para o barco grande e a gente vai para o barco grande. Barquinho para chegar em Jiland. Última perna da trip. Aqui o transporte é assim, sai do barco, vai no truck e daqui a pouco volta para o barco e ir para a água. Finalmente, Bob's Surf Camp. Estava com muita saudade desse lugar agora. Essa entradinha aqui dá uma nostalgia danada. E aí? Já tem um cheiro diferente. Parada aqui. Aqui é demais. A mistaça aqui é muito vibe. Alô, Luiz. E aí? Alô, Luiz. Alô, Luiz. Eu quero agradecer você, irmão. Bem-vindo ao Dubai Base. Qual o seu nome? Leo. Leo, eu sou Fonzie. Prazer em conhecê-lo, senhor. Prazer em conhecê-lo. Acabamos de chegar. Bob's Surf Camp. Cheguei com Leo. Bob's Surf Camp é um grande parceiro do Surf Guru. Sempre recebe a gente, braços abertos. A galera toda, o staff, a recepção é incrível. E agora estamos esperando o café da manhã. O vento ainda não tá terral. A maré tá enchendo. Então a expectativa é boa. Eu acho que a ondulação atrasou um pouquinho. Mas acho que a gente vai ter boa sessão de surf hoje. Meio do dia ali pra parte da tarde. E amanhã, depois de amanhã promete. Vambora. Tudo bem, tudo bem? Tudo ótimo. Bom pacarado, meu irmão. O rango aqui do Bob's Surf Camp é uma atração à parte, galera. Coisa linda. Eggs Benedict com pesto. Demais. Se ela não apaguei. Chegando no quarto aqui do Bob's. Acomodação. Aqui é muito boa. As camas. Aqui ó. Uma das coisas que eu mais gosto de noite, cara. Que você fica bem acomodado. Se liga que tem um banheirinho com box. Toda a estrutura. Ar-condicionado. Isso faz diferença na hora de descansar. Aqui em Geland a gente tem várias sessões da mesma bancada. Lá fora. Começa no condos. Onde está aquela espuma branca ali. Depois ela vem entrando ali. Onde vai quebrar essa onda em The Led. Ali onde o cara acabou de dropar é conhecido como Money Trees. Aí Money Trees vem de lá até aqui. Onde está esse início do crowd. E aí a gente tem aqui o Launching Pad. Onde a galera dropa para depois entubar embaixo. Que é o Speed. São quase cinco sessões diferentes da onda. É uma bancada muito extensa. E é o que faz essa onda ser tão incrível. Porque você consegue. Mesmo nos dias. Hoje tem um crowd ali no Launching Pad. E no Speed. Mas pô. Se você quiser ir para a Kong. Surfar aqui Money Trees com pouco crowd. Você consegue. É uma das razões que eu me apaixonei por Geland. É uma das razões que eu quero fazer. E aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E deu pra ver que tem ouro pra amanhã ainda. Essa caminhadinha na bancada sempre é bom pra se conectar. Deu energia daqui de Disneyland, esse fim de tarde. Épico, né, brother? E é isso, a vida de um freesurfer. Tava pensando nisso quando eu tava voltando. A vida de um freesurfer é criar conteúdo de qualidade, cara. Tem gente que deve olhar ali e falar, pô, o cara tá com prancha e tal, nem surfou. Quando eu sair, o cara perguntou, pô, vai surfar agora? Eu falei, não, vou fazer um take de lifestyle. O cara, pô, é, é isso. A vida de um freesurfer é muito mais do que só pegar onda boa. A gente tem que ralar pra caramba, fazer conteúdo bom. E é isso, não foi ralação, mas é sempre divertido também, tá irado. Bora. Olha esse pôr do sol, cara. A gente foi agraciado. Esse lugar aqui é incrível. Olha. Tá ali, ó. Fazendo demais. Que dia, que dia. Obrigado, senhor. E aí, galera. Tá um... De Land. Máquina ligada. Olha lá, ó. Três linhas, ó. Uma, duas, três. Coisa linda. Esse lugar aqui, bro. Que isso. É demais. Demais. Hoje tem aí, seis a oito pés, tipo, oito pés sólidos. Talvez na maré enchendo, deve ter umas séries maiores. Olha lá, aquela lá de fora, ó. Ainda tem que ficar um pouco seco a maré, ó. Tem que encher um pouquinho. Mas... Hoje em dia promete. Olha os pés lá, ó. Tem alguns ali ameaçando ir pros pés. Olha essa. Aqui em Gelandia é melhor sobrado que faltar. Eu não tava em dúvida qual prancha ir. Porque ontem a galera se deu bem embaixo nos speeds, mas... Vou com a 6.6. Vou manter a estratégia de vir do Launchpad. Talvez ficar um pouco mais embaixo. Mas é melhor sobrado que faltar prancha aqui. Vambora. Acho que vai ter altos. Qual a expectativa pra hoje? Cara, altos turbos. Pode dar uns speeds muito bons. E o principal é fazer aquela onda clássica de Gelandia, né cara? Que é vindo o Launchpad e conseguir fazer o tubão ali embaixo nos speeds. Vamos posicionar pra isso. Ontem eu consegui até, mas eu peguei uma meio espumada. E a outra muita gente remou. Então, é isso. A bussa continua. Acho que vai ter boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera do SurfGuruTV. Passando aqui pra mostrar, ó. Hoje não foi meu dia. Tomei uma pranchada. Quase quebrei a prancha. Ela tecou. Hoje tinha um speeds bem legal. Launchpad speeds ali. Série de 8, 10 pés. Tinha um crowd, então tava difícil. Fui com a 6, 6 e aí fiquei posicionado no Launchpad. Peguei uma boa. Minha primeira onda foi legal. Aí na minha segunda onda eu tentei botar, fazer o tubo ali de Highline. Tomei um vacão assim, sinistro. Como os australianos dizem aqui, I got smoked. E aí depois, cara, eu tentei ficar numa posição um pouco mais embaixo ali. E aí nessa de ficar mais embaixo, cara, veio uma série assim de 10 pés que eu tomei na cabeça. E aí nessa que eu tomei na cabeça, brother, a prancha voltou no meu rosto assim. Eu ainda consegui pegar duas ondas legais no speeds. Uma que eu fiquei um pouco atrasado, não fiz. E outra que eu fiz uma menorzinha. Então não dá pra dizer que não rendeu, né? Deu pra achar umas ondas, mas longe do que eu gostaria. E, cara, vou aproveitar aqui pra falar pra todo mundo. Já botei no Instagram, mas pra galera do YouTube também, ó. Usem capacete. O Márcio viu acima de 6 pés. Já tá com 8, 8 a 10, brother. Vai com capacete. Porque dessa vez, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Foi só um susto. Mas eu percebi que não é só a questão de profundidade da bancada, né? Às vezes a sua própria prancha, né? Porque no Márcio Maior você usa prancha maior. Ela pode colidir com a sua cabeça. E quando eu tava ali tomando banho, o Australian falou, cara, você deu muita sorte. Eu tive essa mesma situação. Eu tomei 7 pontos na cabeça. Então, já tomei aquela pranchada lá em Padang. Cara, graças a Deus foi um livramento. Mas fica o aprendizado aí. Quando o Márcio passar de 8 pés. Passou de 6. Já tiver em 8 ali. Cara, vai usar uma prancha grande. Já pode botar o capacete. Porque vai dar uma segurança e um conforto extra. Beleza? Mas graças a Deus tô bem. E é isso. Tamo junto. Valeu! Tchau!